Bom, já falamos sobre plataforma, sobre fontes de tráfego e agora a gente vai falar sobre cartão de investimento. Sim, você vai precisar ter um cartão de crédito independente da fonte de tráfego que você vai trabalhar, seja ela paga ou orgânica. Diversas instituições bancárias disponibilizam o cartão de crédito para você, mas calma, eu preciso que você tenha muita atenção porque os cartões virtuais, eles são mais fáceis de trabalhar no nosso mercado. Por que eu te digo isso? Se você, por exemplo, tem a sua forma de pagamento bloqueada no Facebook, isso é muito comum, não se desespere. Mas se você tem o seu cartão de crédito bloqueado no Facebook, imagina você ter que esperar 15 dias ou 10 dias até esse cartão chegar na sua casa. Um cartão virtual você consegue fazer de forma mais rápida e já ativar novamente suas campanhas ou já ativar algo que ficou pendente. Então é muito importante que você tenha essa preocupação. Mas você também pode ter vários cartões físicos, por exemplo, Casas Bahia, Riachuelo. Eles liberam cartões de crédito com facilidade, mas você precisa de uma quantidade talvez um pouco maior e aí você não consiga em todas essas lojas ou bancos. Então não se desespere. Existe a PagCorp, SuperDigital, que é a antiga conta Super, a própria Nubank, você também consegue cartões virtuais, ou até mais fácil, liga para o seu gerente. Eu tenho certeza que o gerente do seu banco vai também te dar uma alternativa. Hoje o Santander tem cartão digital, o Bradesco tem cartão digital, o Banco do Brasil também tem cartão digital. E aí fica sendo muito mais fácil. Mas calma, como é trabalhar com esse cartão? Um cartão digital, como que eu tenho crédito? Como é que é essa liberação de limite? Vou pedir para você aguardar que na próxima aula eu vou te explicar mais sobre isso, ok? Tchau, tchau!